Comissão de Direitos do Consumidor cobra informações sobre tarifa mínima de água. CCJ aprova projeto para obrigar estabelecimentos a manterem livro de reclamações. E laudos médicos sobre deficiências permanentes serão válidos por tempo indeterminado. O Jornal da Lerge está começando agora. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor pediu esclarecimentos à concessionária Águas de Juturnaíba sobre o valor mínimo da tarifa em vigor este ano. A cobrança foi feita durante o debate sobre tarifa mínima no município de Silva Jardim. A audiência pública virtual presidida pelo deputado Fábio Silva nesta quarta-feira contou com a presença de representantes da Defensoria Pública, advogados da concessionária, vereadores da região e dos deputados Pedro e Chiquinho Brazão, que criticaram o valor cobrado pela tarifa mínima de água em Silva Jardim, uma reclamação constante dos moradores da região. O custo hoje da tarifa mínima, você usando ou não essa água, de R$ 94,80, é caríssimo. Você vê que nós já estamos na contramão do que deveríamos estar desenvolvendo para os pequenos municípios e aqueles municípios com mais dificuldades. O método de licitação está errado. O governo não tem que receber nada de nenhuma concessionária que seja licitada. Esse recurso deveria ser investido pela concessionária, além das obrigações evidentes do contrato, mas ele deveria ser investido para que baixasse o custo operacional e que esses municípios pudessem sobreviver. Queremos ver aí o que realmente essa água judupinaíba pode estar ajudando a população nesse momento que a população está vivendo, o momento de desemprego, o momento da Covid, e contas chegando com valores altos. Outro problema recorrente no município, segundo a defensora pública Bruna Dutra, é a reclamação sobre cobranças discrepantes nas contas de água sem justificativas. É bastante comum a gente ter casos na defensoria pública de cobranças em valores discrepantes que acabam evidenciando que há algum problema nessa aferição de consumo e esse problema dificilmente consegue ser resolvido administrativamente. A tarifa social também foi tema da audiência. Os moradores da região têm reclamado das dificuldades enfrentadas para se cadastrarem e receberem o benefício. Mas o superintendente da concessionária garantiu durante a audiência que vai formar um mutirão para atender a população. A partir da próxima semana, nós já começaremos a fazer a divulgação através dos carros de som para que na semana seguinte a gente ingresse naquele bairro com toda a estrutura, com todo o pessoal para dar total apoio e total esclarecimento àquela população que lá esteja. Então a gente pode fazer algo até através de senha para que nós não tenhamos lá aglomeração até por causa da Covid-19. Mas fiquem tranquilos que nós daremos total esclarecimento em relação a isso. O deputado Fábio Silva, presidente da comissão, também solicitou alguns esclarecimentos à concessionária, como o número de beneficiados pela tarifa social e de pessoas que fizeram o cadastro e não conseguiram o benefício. Além disso, pediu que o valor da tarifa mínima vigente deste ano seja inserido no site da empresa. Mas nós temos que ver também o lado da população, né? que se sente muito prejudicado. Chegaram várias e várias reclamações da comissão de defesa do consumidor, justamente falando, inclusive, dessa variação de preço. Num mês chega um valor, no outro mês chega um valor que não condiz nem com a tarifa mínima, nem com a tarifa social. A riqueza do bem da vida, da água, sai de Silva e Jardim, vai para outros municípios, e como que o município fica sem água e com uma conta de luz e uma conta d'água também tão alta. Isso a gente quer entender. Estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços podem ser obrigados a manter um livro de reclamações. O projeto do deputado André Siciliano e do ex-deputado Wagner Montes foi aprovado pela CCJ. O relator da proposta foi o presidente da CCJ, deputado Márcio Pacheco. A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu nesta quarta-feira e analisou 72 projetos de lei. Em primeiro lugar, tudo aquilo que protege o consumidor tem que ter prioridade nessa casa. E nesse aspecto, o presidente André Siciliano, juntamente com o nosso saudoso Wagner Montes, acertam no sentido de dar mais essa prestação de serviço para o estado do Rio de Janeiro, protegendo o consumidor, para que ele possa estabelecer um contato ainda melhor com aquele que está prestando o serviço, que é um livro de reclamações. Também foi aprovado o texto do deputado Dionísio Lins, que trata da ampliação do atendimento em clínicas médicas e psicológicas para o credenciamento junto ao DETRAN. O deputado Luiz Paulo apresentou uma emenda que foi aprovada por unanimidade. Hoje, quando o cidadão vai fazer o exame oftalmológico, numa clínica credenciada pelo DETRAN, ele é obrigado a pagar em dinheiro. E isto é um absurdo. A emenda é exatamente dizendo que o cliente, o consumidor, o cidadão que está fazendo o exame oftalmológico, possa pagar em qualquer meio de pagamento existente em mercado e não somente em dinheiro. Também recebeu o parecer pela constitucionalidade o projeto do deputado Pedro Brazão, que autoriza o governo a instalar uma unidade do Poupa Tempo no município de Niterói. O Poupa Tempo é uma unidade fundamental hoje para o Estado que agiliza e desburocratiza o atendimento de pequenos serviços que vão acelerar e melhorar a vida e a qualidade de vida do Fluminense. Portanto, o parecer também foi favorável. Já o projeto de lei da deputada Marta Rocha prevê a exclusão de informações relativas à lotação de servidoras do Estado que estejam sob o alcance de medidas protetivas determinadas pelo Poder Judiciário no portal de transparência do Governo do Estado. O PL foi aprovado. Sim, o projeto é porque se o servidor está em medida protetiva é porque ele tem riscos. E os riscos exigem que tenha-se silêncio sobre os dados dele e onde ele está em medida protetiva. Na sessão plenária, os deputados aprovaram a proposta que acaba com o prazo de validade dos documentos que atestam as deficiências permanentes. Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a se reunir de forma remota e presencial para mais uma sessão plenária. Foi discutido o projeto do presidente da Alerje, deputado André Siciliano, que determina que os laudos médicos periciais que atestem deficiências físicas, mentais ou intelectuais irreversíveis, devem ser válidos por tempo indeterminado. A proposta foi aprovada e segue agora para análise do governador. Quem trabalhar como mesário em dia de eleições pode ficar isento das taxas de inscrição para concursos públicos no Estado do Rio. O benefício deve ser aplicado em concursos que ocorram até dois anos após a data da eleição. É o que diz a proposta da deputada Marta Rocha, que recebeu nove emendas e retorna às comissões. Quando a gente permite que o mesário, que prestou um serviço de relevância ao país, não pague a taxa do concurso, é o reconhecimento da importância dessa atividade. Então foi, na verdade, um gesto nosso para difundir esse trabalho e para garantir que esse profissional que disponibiliza o seu dia de eleição trabalhando a serviço da democracia seja reconhecido. Também é analisada a proposta que autoriza o governo a igualar a remuneração dos auditores da Controladoria Geral do Estado e dos analistas de controle externo do Tribunal de Contas do Estado. As duas funções atuam no controle da execução orçamentária e, por isso, segundo a Constituição Estadual, devem ter a mesma remuneração. O projeto do deputado Eurico Júnior prevê um impacto de mais de 31 milhões de reais no orçamento do ano que vem. O texto aprovado segue agora para análise do governador. A LERD pode passar a realizar sessões itinerantes fora da capital. A ideia do deputado Luiz Paulo é que as sessões aconteçam às sextas-feiras nas câmaras de vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da LERD. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do Estado. O texto retorna a pauta para mais dois dias de discussão. Outra proposta altera o regimento interno da LERD para suspender homenagens a agressores de mulheres. De acordo com o texto, pessoas que respondam na justiça por agressão doméstica não poderão receber medalhas ou diplomas da casa, a não ser que sejam inocentadas ao fim da ação penal. O projeto de resolução proposto pelo deputado André Siciliano ainda passa por mais dois dias de discussão. Também foi discutido o projeto que autoriza o governo do Estado a conceder adicional noturno para servidores públicos civis. A proposta do deputado Márcio Galberto determina que a remuneração desses trabalhadores deve ser acrescida em 20%. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. O projeto do deputado Luiz Paulo cria regras para a aplicação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. O texto detalha quais despesas podem ser incluídas no mínimo constitucional que o Estado deve aplicar na educação. Entre elas, a remuneração e aperfeiçoamento de docentes, a aquisição e manutenção de imóveis destinados às unidades escolares e a realização de atividades necessárias para o funcionamento das escolas, como a higienização dos ambientes, por exemplo. A proposta também determina quais despesas não podem ser incluídas nos gastos de educação, como, por exemplo, subvenções a instituições de caráter assistencial, desportivo ou cultural e remuneração de docentes em desvio de função, entre outras. O projeto recebeu seis emendas e retorna para as comissões. A Constituição da República e também a Constituição do Estado determina que a Secretaria de Educação gaste em desenvolvimento de ensino 25% dos tributos. Mas a emenda constitucional não explicita o que pode ser computado nesses 25%. É claro que pessoal, evidentemente, sim. Então tem ficado ao longo dos anos a critério do Tribunal de Contas, examinando as legislações existentes, o que pode ou não pode ser computado. Isso é um erro, porque tinha que ter uma regra firme, em lei. Porque tanto o judiciário e o Tribunal de Contas não deve interpretar a lei, deve aplicá-la. Contribuintes do Estado que usufruem de benefícios fiscais podem ter o prazo para cumprimento das metas contratuais prorrogado até o fim deste ano. O projeto do deputado Rosenberg Reis prevê a suspensão de penalidades até 31 de dezembro, data definida por decreto do governo para o fim do estado de calamidade pública causada pela pandemia da Covid-19. O texto recebeu duas emendas e volta a ser analisado nas comissões. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o Canal do Povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri